Finalizar obras inacabadas antes de iniciar novos projetos. Essa é uma das condições impostas pelo relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A proposta, que deve ser votada nesta quarta-feira, ainda inclui o déficit nas contas públicas de 139 bilhões de reais para 2017. Antes do governo elaborar o orçamento, a equipe econômica fecha uma proposta prévia chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o próprio nome diz, a LDO aponta as diretrizes para as contas públicas do ano seguinte, servindo como um rascunho para o orçamento. Nessa estimativa entram, por exemplo, a previsão de crescimento da economia, a taxa de inflação e o valor do salário mínimo. O relatório da LDO foi protocolado neste domingo na Comissão Mista de Orçamento. Mas antes, o relator, senador Wellington Fagundes, se encontrou durante o fim de semana aqui em Brasília com o presidente em exercício. Michel Temer pediu agilidade na tramitação da proposta. A LDO de 2017 prevê também que o governo vai ter um resultado negativo de 139 bilhões de reais nas contas públicas. Na ponta do lápis significa que vão ter mais despesas do que receitas, por conta da queda na arrecadação de mais de 5% neste ano. Nós entendemos que é importante que vote na comissão o relatório. Votando na comissão, nós estamos dando a demonstração para o mercado que o Congresso já está aceitando a meta, o Congresso está buscando fazer um orçamento realista, um orçamento que permita tanto ao governo federal, como aos governos estaduais e municipais, fazer um planejamento real para o país. O objetivo é conciliar a votação da LDO na comissão mista de orçamento com a eleição do novo presidente da Câmara marcada também para esta quarta-feira à tarde. A LDO ainda precisa ser aprovada por deputados e senadores numa sessão do Congresso, que deve ser convocada assim que a proposta for aprovada pela comissão, o que pode ocorrer nesta semana. Só quero colocar mais uma vez aqui a nossa preocupação com as obras inacabadas no Brasil. Nós temos que, por isso nós colocamos aqui, inclusive, a obrigatoriedade mais quesitos no sentido de fazer com que o Brasil conclua essas milhares de obras inacabadas que causam um prejuízo muito grande. Uma obra inacabada, ela não serve para nada, ela às vezes serve para atrapalhar mais ainda e causar mais prejuízo, porque a retomada de uma obra também causa muito prejuízo ao horário público. Então, a nossa preocupação nesse relatório é impor condicionantes para que a gente possa, preferencialmente, antes de iniciar novas obras, da mesma natureza, concluir aquelas existentes.